Consideram-se discriminados, pedem bom senso e aplicação do subsídio de risco, tal como outras forças de segurança já recebem. Garantem a segurança e os direitos dos cidadãos e querem igual justiça. Ao protesto pacífico e silencioso, juntaram-se esta quarta-feira cerca de 15 agentes da PSP de chaves vestidos à civil, empunhando cartazes. Reclamam mais dignidade perante o risco que correm no exercício das suas funções. A concentração surge na sequência do aviso dos sindicatos da PSP e das associações socioprofissionais da GNR, um protesto a nível nacional a que se têm juntado vários comandos da PSP e da GNR de todo o país. O subsídio de risco é uma das principais e mais antigas exigências dos polícias e a atribuição deste suplemento está prevista no Orçamento do Estado deste ano. Contudo, dizem que esta medida não é igual para todas as forças de segurança.